Vem, vamos assim, cadê essa bota? Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. É, gente, viu? Ó a fila do café da manhã. Tá maluco. É, gente, é, gente. É, gente, viu, galera? É, gente, com força, galera. Então, sejam bem-vindos à trilha Fox, a Cristina, Pernambuco. Essa tá brava, viu, galera? Quem tá por ali, onde tem, calma? A bola está do lado dele. É, muita gente, viu? Dá pra passar? É, gente de verdade. A maior do Pernambuco. A maior do Pernambuco. Cadê, Paula? Alô, Paula, foi o vingador a Xalão. Cadê você, Paula? É, participa da trilha. Alô, Paula, foi o vingador a Xalão. Alô, Paula, foi o vingador a Xalão. É, pressão mundial, viu? É, muita gente, galera. Alô, cara, dá só uma segurada, eu vou passar um recado aqui. Gente, já agradecendo a todos os estrangeiros que estão junto com a gente, dando a sua volta, fazendo esse pedido. Vamos permanecer por trás do Paridão, gente. Vamos permanecer por trás do Paridão. Olha, é importante. Caio, só uma segurada aí, Caio. É importante esse registro, secretário José Mildo. A trilha box faz parte do calendário festivo do nosso município. Portanto, agradecendo aos mais de 1.500 pilotos que estão participando no dia de hoje da maior trilha de Sérgio Mundo. A Geo, First,ify, Presidente, está falando, a trilha, a trilha, a trilha, a trilha. A trilha, a trilha. A trilha, a trilha, a trilha. Atenção, quem joga as passas ou o Paridão. A seguir, vai lá. A gente joga as passas, hein? Onde joga as passas, o Paridão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, Marcelo Flarence. Valeu, Marcelo. Adeus, meu prefeito. Alô, Josué. Alô, Josué Mendes. Vamos seguir. Alô, Thiago Nunes. Vamos lá, Thiagão. Começou oficialmente. Começou. Me joga no quadriciculo, amor de Deus. Cuidado comigo. Cuidado, seu quadro. Começou oficialmente. Começou a brincadeira. Isso é a Grestina. Pernambuco. É o palco de hoje. Galera, bora. Aí é maluco, meu filho. Tem uma laminha, viu? É trilha de lama. É Pernambuco. Sempre tem. E galera, sabe como faço para levar você para a trilha? Mano. Galera, é só me convidar, tá, galera? É pressão, meu filho. Uau. Para levar a Sabe Motovlog, entre em contato comigo pelo arroba Sabe Motovlog ou pelo meu YouTube aqui. Só comentar. E para levar é muito fácil. Sabe Motovlog. Me faça um convite aí. Alô, organização. Opa. O tal do quadro é um peste. E eu gosto de entrar porque eu gosto de ver a resenha, né? Eu estou aqui no fundão. No fundão onde tudo acontece. E vamos embora. Sejam bem-vindos ao canal Sabe Motovlog. Quem não me conhece ainda, eu sou o Sabe. Eu sou de João Pessoa, Paraíba. Opa. João Pessoa, Paraíba. E gravo vídeos de trilhas, de viagens. Quando o assunto é moto, é o pai aqui, viu? Então, seja bem-vindo você aí que chegou agora. Você que já é inscrito. Você que já segue aqui. Muito obrigado por sempre estar acompanhando. Muito obrigado por essa força. Sem vocês aqui, eu sempre digo. Vocês são o mais importante aqui no canal. É a coisa mais importante do canal. São vocês aqui. Então, desde já. Muito obrigado a todos vocês aí que já acompanham. Quem é novo, seja bem-vindo. Já se inscreve aí. Deixe seu comentário. Tanto aqui quanto no Insta lá. Eu respondo todo mundo, velho. Ninguém. Eita. Ninguém fica no vácuo. Ninguém. Bora, Crestinha. É, Gabi. É pressão. Vamos dar uma passadinha ou não? Opa. Eita. Segura. Poeira, você não vê nada, meu filho. É gai, meu filho. É gai. E é isso. Vai todo tipo de moto. Todo tipo de jeito. Unidos apenas por uma coisa. O gosto e o amor pela moto. Pela trilha, mano. Isso aqui é bom demais. Une muita gente. Traz pessoas do bem pra estar junto aqui. Brincando, se divertindo. Isso aí é o que não tem preço. Então, top demais. Essa galera irada. Vocês viram aí. Cada um aí. Que Deus abençoe mais um rolê nosso. Que ninguém se machuque. Que nem uma moto quebre. É o que a gente mais deseja aí. Num rolê como esse. Vamos ter cuidado. Vamos brincar, se divertir. Ninguém tá aqui pra competir. É o que eu digo muito. A gente tá aqui pra brincar, se divertir. E acelerar junto. É uma honra estar acelerando ao lado de cada um de vocês aqui. Quem tem que fazer assim. Quem tá presente aqui na trilha, comenta. Eu estava presente. Bota assim. Eu tava na trilha. Comenta aí. Comenta aí. Eu estava na trilha pra eu saber que você tava aqui. Começou a brincadeira. Opa. Olha o cavalo. Ave Maria. É, galera. Opa. Ave Maria. Meu Deus. Só tem maluco. É o que eu digo. O risco de uma trilha grande, galera. É isso. Ó. Morra, meu irmão. Aí é foda, né, meu parceiro? Aí tá de brincadeira, né? Aí é pau. Aí força amizade, né, meu filho? Morra. Mas tá bom. Vamos se estressar, não. Galera, vamos ter cuidado. Não faça o que esse cara acabou de fazer. Ele passou aqui, bateu no meu braço, na minha mão. Se ele bater aqui, como ele passou com a velocidade, mano, ele quebra o meu braço, velho. Quebra a minha mão. Só pra quê? Só pra poder passar? Tá ligado? Isso só prova que você, cara, não deveria estar aqui. A verdade é essa. Botando uma galera em risco assim, não pode, mano. Não pode. Quando der pra passar, passa com segurança, ó. Passar com segurança. Pra não botar o coleguinha em risco. Né? Brincar com segurança, mano. Brincar com segurança é o que pode. Não precisa divertir. A gente tá aqui pra brincar. É pra mostrar que você é melhor que o outro, não. Opa, 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 ai meu Deus. Tem uma laminha, tem uma laminha. Ah, meu irmão, é bom demais. Eita, porra. É, então, laminha, uma laminha, uma laminha. É rocha. Ó, uh. Eita, porra. Bora, roia. Eita, roiada da desgrama. A linha moto pra frente, meu roia, aê. Puxa. Ô, roiada, feia. Mesmo na lama. Brincadeira, meu filho. Puxa a moto, meu filho. Dá o gai, major. É lama, meu filho. Eita, porra. O quadro deu um voo. É lama, meu velho. Bora, quadro. Dá alta pra gerar, eita, porra. Eita, ó, lama. Uh. É bom demais, Júnior. Isso é trilha Vox, Pernambuco. Ó o voo. Eita, já teve um melhor ali. Foi moto deitada ou é gente deitada? É moto. É moto, graças a Deus. Fraga do quadro e se joga terra demais, meu filho. Poeira. Top de verdade. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Vamos acelerar.